Tem dica de saúde agora no programa e esta vai para quem gosta de praticar caminhada livre nas ruas aí da sua cidade. O que você está fazendo nessa caminhada é ótima, dizem os especialistas. Mas mesmo uma simples caminhada precisa de alguns cuidados, como a gente assiste na reportagem. Para quem deseja cuidar da saúde, nada melhor do que começar com uma caminhada. Afinal de contas é mais fácil, prática e bem leve para quem está começando. Ou não, para quem está se aquecendo ou querendo pegar mais um pouco de resistência, também é uma dica muito boa. Mas atenção, ao começar a fazer exercícios físicos é preciso alguns cuidados. O primeiro deles, usar o protetor solar, mesmo que comece de madrugada ou no iniciozinho da tarde. É importante também uma roupa bem confortável e adequada, além, claro, dos sapatos. Vamos agora a mais dicas com a reportagem que a gente fez. Quem vai nos dar as dicas é o professor de educação física Adisson Passos, que trabalha na área há muitos anos. Ele diz que antes de tudo é preciso estar alimentado na medida certa, além de usar roupas leves e um tênis adequado. É indicada para todas as idades. Desde quando você procura um médico, um cardiologista, né, para ver qual é a sua frequência que você pode fazer, certo? E também a alimentação, é fundamental. O que é indicado antes da caminhada? Olha, pela manhã é melhor você comer uma fruta, abastecer com a fruta, tomar um café não muito reforçado, um pouco mais leve. E depois que chegar, porque você gasta muita energia, você gasta muito carboidrato, né, como se fala, né, e proteínas. Os motivos para se fazer a caminhada são muitos. Porque a caminhada faz bem, né? Você prefere a noite ou de manhã? A noite, porque eu trabalho de manhã e à tarde, aí o único momento é agora à noite. Mais fresquinho, mais light. Porque faz bem para a saúde, principalmente para alguém da minha idade, 54 anos, não pode ficar parado em casa. Mais movimento, flexível para andar, para baixar, levantar, tudo isso melhorou e muito. Até no meu trabalho. E as conquistas também. Consegui chegar hoje até o trevo. Uma vitória, hein? Uma vitória, que eu só consegui chegar uns 100 metros atrás. Olha que maravilha. Já valeu a pena, né? E contra vocês também valeu a pena, tá bom? Obrigada, boa sorte. O professor Adson diz que antes de tudo é preciso fazer um alongamento. Quem vai nos mostrar é Raize Sena, que é estudante do curso de engenharia. Quando você está caminhando, as pessoas sentem muitas dores na fíbula, que nós chamamos a canela. Sim. Então, esse alongamento é fundamental. Então, vamos lá. O bíceps femoral junto com a fíbula, né? Primeiro também parte, né? Agora, ela vai trabalhar o quadríceps. Está trabalhando o quadríceps, né? Para dar eliminadores. Troca agora. Nós vamos trabalhar agora, por favor. Abriu, ó. Certo? Abriu um pouquinho. Trabalhou. Aqui. Trabalha o que aí, professor? Nós estamos trabalhando os adutores, a parte interna da perna. Sempre que nós estamos caminhando, às vezes as pessoas dão um passo mais adiante e aí tem uma lesão. Entendo. Acontece, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Ao exercício. Aí, ela trabalha abrindo e descendo. Ela trabalhando os adutores. Raize sempre faz alongamento. Acha importante. E hoje, ela pretende alcançar mais um desafio. O de voltar correndo até o final do trajeto. E aí, conseguiu? Conseguimos. Parabéns, né? Bem legal essas caminhadas aí. O trânsito, às vezes, não ajuda muito, né? Porque é cheio de mal educado aí no trânsito, de bicicleta, de moto, de carro. Que se jogam em cima de quem está fazendo caminhada aí. É terrível, mas é sempre ótimo aí. Quem está fazendo caminhada, desde que tome todos esses cuidados aí mostrados na reportagem. Cuidado simples. É só aprender. É só tomar informações e coisas especialistas para não se ter problema.